Amigo do amor, me sinto vencedor A luta da vida não me assusta O toque de tua mão, a força e a expressão Todos os amores, amigas e o amor Amigo do amor, me sinto vencedor A luta da vida não me assusta O toque de tua mão, a força e a expressão Amigo do amor, me sinto vencedor 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 Amigo do amor, me sinto vencedor